Olá pessoal, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 16 do 11. Hoje nós temos aí uma aula de matemática aqui com a tia Fabiana. Você vai pegar aí seu livro Sucesso Matemática. Nós temos uma atividade para corrigir, certo? E aí a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos. É amanhã, dia 17, é aí quando a gente está voltando com nossas aulas presenciais, certo? Quem puder ir, quem quiser ir, a escola estará lá aberta para receber todos nós, tá certo? Quem não puder e não quiser optar em ficar em casa, vai continuar tendo as aulas gravadas e online, tá certo? Mas amanhã é o grande momento da gente voltar aí com nossas aulas presenciais para esse novo normal. É levar máscara, levar uma máscara de reserva, caso sua máscara caia no chão ou se suje. Levar seu copo, que é indispensável, porque a gente não vai poder utilizar de hipótese nenhuma o copo do colega, certo? Outra coisa também, o seu material escolar, ele vai ser de uso pessoal, você também não vai poder emprestar, nem pedir ao coleguinha emprestado. Nesse novo momento que a gente está vivendo agora, a gente tem que tomar muito cuidado, então a gente não vai poder pegar nem emprestar os nossos materiais aos nossos colegas, certo? Lápis, borracha, caneta, régua, nada disso. Além da gente também lá ter o nosso distanciamento social, porque a gente não vai poder estar muito próximo, tá certo? Mas aí a nossa escola já está toda preparada e nós, todos os colaboradores que fazemos parte da escola, também estamos, tá bom, meus amores? Mas agora a gente vai iniciar a nossa aula com o livro Sucesso. A gente tem uma atividade para corrigir que foi na página 224, o nosso conteúdo é números decimais. Vamos lá, iniciar mais uma aula. Página 224, ó, eu estou aqui com o meu livro Sucesso Matemática. Olha só, e a Fabiana marca sempre aqui, ó, a atividade foi passada no dia 13, que foi na sexta-feira passada. Vamos lá, correção 224, e aí a gente vai para a nossa correção, livro Sucesso, certo? Matemática. Olha só, a gente viu aí na última aula a questão dos números decimais, a comparação dos números decimais, certo? E aí a gente utilizou os dois sinais, a gente utilizou os sinais de maior que e menor que, não foi isso? Agora a gente vai novamente iniciar a nossa atividade de matemática corrigindo a página 224, certo? Compare os números usando o sinal menor, maior ou igual, correto? Vamos ver aí. Eu vou colocar aqui o nome dos sinais, tá certo? Menor e maior. E aí o que é que eu tenho aqui na página 220? Compare os números usando menor, maior ou igual, certo? Na letra A eu tenho 0,04, 0,40, certo? É 4 centésimo, ele é menor que 40 centésimos, não é isso? Olha aqui, ó, aqui eu tenho 40 e aqui eu tenho 4. Na letra B eu tenho 32 milésimos e aqui eu tenho 0,04 milésimos. 32, ele é maior que 4. 32 milésimo é maior que 4 milésimos e aí eu coloquei o sinal de maior. Na letrinha C eu tenho 1 e tenho 1, 1 inteiro é igual a 1 inteiro, sinal de igualdade. Na letrinha D, o que é que eu tenho na letrinha D? 7 inteiro e 31 centésimos. 6 inteiros e 452. Mas a gente aprendeu que o maior é aquele que tem o maior inteiro, 7 é maior que 6. Então, 7 inteiros e 31 centésimos é maior que 6 inteiros e 452 milésimos. Letra E, o que é que eu tenho na letrinha E? Eu tenho 3 inteiros e 96 centésimos. E depois eu tenho 3 inteiros e 69 centésimos. Eu tenho 2 inteiros iguais. Mas aqui, esse decimal 96 é maior que 69. Então, 3 inteiros e 96 centésimos é maior que 3 inteiros e 69 centésimos. A última letrinha E é 5 e 5. Aqui eu tenho 2 inteiros iguais e aqui eu tenho 0. Aqui é igual. Correto? Então, embaixo tem um gráfico e aí ele pede para que vocês comparem esse gráfico. Evolução da taxa de analfabetismo na população de 15 anos ou mais e no atendimento escolar da população de 7 a 14 anos. E aí, Brasil de 1960 e 1996. O de laranja significa analfabetismo, que é quando a pessoa não consegue ler. É analfabeta. Essas pessoas, elas não conseguem assinar seu próprio nome porque elas não sabem ler. Atendimento escolar. O laranja é analfabetismo. E o verde é atendimento escolar. Nesse gráfico, aparece vários números decimais. Agora, coloque esses números na ordem decrescente. Ontem, a gente fez uma atividade na ordem decrescente e na ordem crescente. Certo? Na ordem decrescente, começa do maior até o menor. Na ordem crescente, começa do menor até o maior. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui um atendimento escolar 40. Analfabetismo, 52. Aí, depois eu tenho um atendimento escolar no ano de 1996. De 91,2%. E de analfabetismo, em 1996, 14,1%. A gente viu aí que houve uma evolução. Em 1960, existiam mais pessoas analfabetas. Era 52%. Em 1996, ela caiu para 14,1%. Em 1960, o atendimento escolar era 40%. Já em 1996, ele passou para 91,2%. Agora, a gente vai colocar aí esses números na ordem decrescente. Se a gente coloca na ordem decrescente, a gente vai utilizar o sinal de maior. Porque ele vai começar do maior até chegar no menor. Tá certo? E quem é o maior que a Fabiana? 91,2. Que é maior que? 52. Que é maior que? 40. Que é maior que? 14,1. Certo? Ordem decrescente. Começou do maior até chegar no menor. Aqui eu tenho o maior número inteiro. Ó, e foi seguindo. 91 é maior que 52. 52 é maior que 40. E 40 é maior que 14. Certo? Essa foi a nossa atividade de casa. Na atividade de classe, a gente vai ver aí adição e subtração de números decimais. Gente, a gente já fez uma atividade dessa lá no livro. Aprender mais. Certo? A gente vai agora só revisar um pouquinho essa atividade. Porque a gente já respondeu algumas questões aí falando dessa adição e dessa subtração com os números decimais. Então, você coloca aí a data de hoje, que é dia 16 de 11 de 2020. Agora, a gente vai para a página 225. E aí, a gente vai seguindo até a gente parar um pouquinho. Parefa de classe. Eu peço a vocês que coloquem a data, tá certo? Aí no livro. Eu vou colocar aqui no meu. É o tempo aí de você colocar no seu e colocar a data de hoje. A gente está vendo aqui no livrinho de vocês adição e subtração de números decimais. Para somar números decimais, devemos ficar atentos para escrever os números com vírgula debaixo de vírgula, acrescentar zeros para igualar as casas decimais. A gente viu isso. Para subtrair números decimais, fazemos do mesmo jeito. Igualamos as casas decimais com zero. Certo? Vamos agora para o número 1 da página 226. Vamos lá colocar em prática o que a gente já fez aí no livro Aprender Mais. A gente vai apenas aí reforçar esse conteúdo que a gente já começou a fazer no livro Aprender Mais. Vamos lá? Página 225. Na letrinha A eu tenho, ó, 4,1 mais 3,82. Lembrando que eu acrescento zero para igualar a casa decimal, tá certo? Vamos ver. Aqui eu tenho 4,1, aqui eu tenho 3,82. Eu preciso igualar a minha família, eu coloco o zero aqui, ó. Vírgula embaixo de vírgula, tá certo? E aí, faz como se fosse qualquer adição. A gente começa da direita para a esquerda, certo? Vamos lá? Aqui eu tenho 2,1,0 é 2,8 com 1 é 9,4 com 3,7. 7 inteiros e 92 centésimos, certo? Letrinha B, letrinha B, letrinha B está aí embaixo. Eu tenho aí 18,4. Aí depois eu tenho 27,96. Eu preciso igualar. O que é que eu faço? Coloco zero. Igualei, vou somar, certo? Vamos lá? Aqui eu tenho 6, 6 com zero, 6. 9 com 4, 9, 10, 11, 12, 13. Eu coloco 3 e subo 1, vírgula. 8 com mais 1 é 9. E 9 com 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu coloco 6 e subo 1. 2 com mais 1 é 3, com mais 1 é 4. 46 inteiros e 36 centésimos, certo? Na letra C, eu vou colocar a letrinha C aqui, vamos lá? Na letra C eu tenho 5 sozinho aqui, Fabiana. Será que ele vai ficar sozinho? E embaixo, o que é que eu tenho? 1 inteiro e 89 centésimos. Vírgula completa com o zero, a casa que está faltando. Não é assim que a gente aprendeu? 9 com 0 é 9. 8 com 0 é 8. 5 com 1 é 6. 6 inteiros e 89 centésimos. Eu não posso esquecer de vírgula. Na adição e na subtração, vírgula é embaixo de vírgula, certo? Vamos lá para o próximo? Vamos na letra D de dado. Vamos ver D. Na letra D, eu tenho 6. Ele está sozinho. Aí, aqui eu tenho 4,397. Igual a com 0. As casas, não é isso? E agora eu vou somar, que é a adição. 7 com 0, 7. 9 com 0, 9. 3 com 0, 3. 6 com mais 4, 10. E a vírgula aqui, a Fabiana? Vírgula embaixo de vírgula. Aqui, ó. É isso mesmo. 3, 9, 7. Aqui na letra C é menos, não é isso? Isso mesmo. Efetue as operações. Nós temos adição e subtração. E eu não tinha visto aí, ó. Aqui é subtração. Calma aí. E aqui também é subtração, não é isso? Isso. A letra CD é subtração. Nós temos aí, ó. A letra C, a letra D, a letra H, elas são subtrações. Não é isso? Então, volta aí e vamos subtrair. Correto? Vamos subtrair? Aqui eu tenho 9 para chegar em quanto? 9 para chegar em 10, porque eu vou pegar aqui o emprestado. 9 para chegar em 10 é 1. 9, 10. Certo? Eu peguei aqui o emprestado. Não é isso? Ele era 10, que já pegou aqui, ó. Então, aqui eu tenho 8 para chegar em 9. É 1. Não é isso? Aqui eu peguei o emprestado para cá. 5 tirando 1 fica 4. 1 para 4 é 3. 3 inteiros e 11 centésimos. Agora, aqui a gente vai pegar emprestado também. Não é isso? Porque todos aqui, ó, é zero. E aí, ele na subtração, a gente pega emprestado. Pegou emprestado, pega emprestado, pega emprestado. Pegou emprestado aqui. 7 para chegar em 10. 7, 8, 9, 10. 3. Certo? Agora, 9. 9 para chegar em quanto? 9 para chegar em 9, tia Fabiana. 9 tirando 9 é zero. 3 para chegar em 9, porque não pegou emprestado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6. 6 e 4 para chegar em 5. 1 inteiro e 603 milésimos. Agora, na letra E, é adição. Isso, adição. Vamos ver aí? E aí, essa adição aí, ele tem... Ele tem aí 3 parcelas. Vamos ver? 3 parcelas. Vamos lá. Letra E. 9,18. Depois, eu tenho 13. Ó, 13, ó. Vírgula embaixo de vírgula. 60. E por último, eu tenho 5, tia Fabiana. 5 vírgula 89. E aqui, eu boto zero para acrescentar. Certo? Vamos somar aí? Vamos lá? Aí, é adição, não é isso? 9 com 8, 9. Deixa eu botar aqui. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu coloco 7 e sobe 1. 1 com mais 1 é 2. 2 com 6 é 8. 8 com mais 8, 8. 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16. Eu coloco 6. Subo 1. Vírgula. 9 com mais 1 com mais 1 é 10, 14, 15, 15, 16, 17, 18. 18, sobe 1. 1 com mais 1, 2. 2, 28 inteiros e 67 centésimos, certo? Na letra F, deixa eu ver se é adição ou subtração. Adição. 5,63 e 4,29. Certo? E aí, a gente vai somar. Vamos lá? 9 com 3, 9, 10, 11, 12. Eu coloco 2 e subo 1. 6 com mais 1 é 7. 7 com 2, 7, 8, 9. 9,5 com 4, 9. 9 inteiros e 92 centésimos, certo? Agora, a gente vai para a letra G. A letra G é adição. Vamos lá para a letrinha G. Deixa eu apagar aqui. Aí, eu vou colocar a letrinha G. A letra G é o seguinte. Vamos ver aí o que é que está pedindo na letra G. 6 vírgula, 6 vírgula, 39. Aí, 18, 72. Ó, vírgula, 18. Vírgula embaixo de vírgula. Tá certo? 9 com 2, 9, 10, 11. Coloco 1 e subo 1. 7 com 3 é 10. 10 com mais 1 é 11. Coloco 1 e subo 1. Vírgula. 6 com mais 1 é 7. 7 com 8, 7. 8, 9, 10, 11, 12. 12, 13, 14, 15. Então, aqui eu tenho 15 inteiros e 11 centésimos. Não é isso? 15 inteiros e 11 centésimos? Não, porque aqui subiu 1. Porque não foi 15? 1 com mais 1 é 2. 25 inteiros e 11 centésimos. Na letra H, aí é subtração. Observem aí que é subtração na letrinha H. Certo? Bora ver aqui. Aí, aqui eu acrescento o zero para completar, para igualar, não é isso? A casa. Tá? Vamos ver. Zero, seis, cinco e quatro. Certo? Vamos lá. Zero para chegar em seis é seis. Esse não pega. Seis. Seis para chegar em dois? Não pode. Pede lá um emprestado. Seis para chegar em doze. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E aí? Doze. Seis. Eu peguei um emprestado. Cinco para chegar em dois. Pode? Pega lá um emprestado. Cinco para chegar em doze. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Sete. Vírgula. Quatro para chegar em oito. É quatro. Bora ver. Quatro inteiros. E setecentos e sessenta e seis milésimos. Vamos para a letrinha I. A letrinha I é adição. A letrinha J é subtração. Vamos aí para a letrinha I. Vamos lá? Na letrinha I eu tenho dois vírgula. Cento e oitenta e seis. Aí eu tenho quatro. Quatro vírgula. Cinquenta e nove. E aí eu acrescento o zero. Não é isso? Tem que igualar. Aqui é adição. Vamos lá? Zero com seis é seis. Não é isso? O outro está falhando. É seis. Certo? Nove com oito. Nove com mais oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Coloca sete. Sobe um. Cinco com mais um é seis. E um sete. Vírgula. Quatro com dois. Seis. Seis inteiros e setecentos e setenta e seis milésimo. Na letra J a gente tem aí uma subtração. Vamos ver aí essa subtração. Vamos lá? Subtração. Na letrinha J. Vinte e dois. Sete. E aí a gente tem. Dezoito. Seis centos e noventa e sete. Zero. Zero. Vamos igualar. E vamos aí subtrair. Vamos lá? Aqui eu tenho sete para chegar em quanto? Ó. Pede o emprestado. Em dez. Sete para chegar em dez é sete, oito, nove, dez. É três, tia Fabiana. Aqui, ele tá, virou nove. Não é isso? Nove para nove, nada. Aqui eu peguei o emprestado. Pra cá. Seis para seis. Seis para seis. É zero. Não é isso? Agora aqui, ó. Oito para chegar em dois. Não pode. Pede o emprestado. Oito para chegar em doze. Oito, nove, dez, onze, doze. Quatro, doze. Um para chegar em um, porque eu peguei o emprestado. Zero. Certo? Oito, nove, dez, onze, doze. Aqui é quatro. Bom, quatro inteiros e três milésimos. Certo? Muito bem. Na página 227, ele pede para a gente calcular, calcular. Olha só. Mentalmente. Será que a gente consegue calcular aí mentalmente? Vamos aí fazer, com que a Fabiana, a gente faz da letra A à letra E. Vamos ver. Ele pede aí para a gente calcular mentalmente. Eu acho que o bom é que a gente arme para a gente saber onde é que vai ficar aí a vírgula embaixo de vírgula. Tá certo? Eu vou apagar aqui o quadro para que a gente possa fazer. Eu vou fazer algumas para que vocês possam ver e vou mandar para casa para que vocês treinem também em casa. Tá bom? Mas vamos lá. Agora a gente vai para a página 227. Isso. Na letra A. Vamos ver aí. Na letrinha A, a gente tem dois mais um vírgula trinta e cinco. Ó, dois mais um vírgula trinta e cinco. Eu vou somar. Cinco, três, três. Dois com mais um, três. Três, três inteiros e trinta e cinco centésimos. Certo? Na letra B. Como é aí a letrinha B, Tia Patiã? Eu tenho cinco. Cinco mais dois vírgula setenta e oito. Vamos lá? Cinco vírgula vírgula dois vírgula setenta e oito. Oito, sete vírgula. Cinco com dois, sete. Sete vírgula setenta e oito. Não é fácil? Bora ver o próximo. Letrinha C. Vamos lá para a letrinha C. Eu tenho quatro mais zero vírgula trinta e oito. Quatro, zero vírgula trinta e oito. Só isso. Oito, três vírgula quatro. Quatro inteiros e trinta e oito centésimos. Certo? Vamos lá? Letra B de dado. Vamos ver. Sete, sozinho, mais um vírgula quarenta e quatro. Quatro, sete vírgula zero zero, um vírgula quarenta e quatro. Vamos lá? Quatro, quatro, sete com mais um, oito. Oito vírgula quarenta e quatro centésimos. Certo? Letra E de elefante. Vamos ver aqui a letrinha E. Seis mais dois vírgula cinquenta e nove. E aí, ó, seis vírgula zero zero, dois vírgula cinquenta e nove. Nove, cinco e oito. Oito vírgula cinquenta e nove. Certo? Vamos agora para a letrinha F. Vamos fazer. Letrinha F. Quatro mais zero, quarenta e dois. E aí? Quatro, zero vírgula quarenta e dois. Vamos somar dois, quatro e quatro. Quatro vírgula quarenta e dois. Certo? Letra G. O que é que a gente tem aí na letrinha G? Três mais dois e trinta e cinco. Ó, três mais dois e trinta e cinco. Não é isso? Vamos somar. Cinco, porque aqui é zero. Três. Três com dois, cinco. Cinco vírgula trinta e cinco. Cinco vírgula trinta e cinco. Letra H. Vamos lá para a letrinha H. Vamos. Letrinha H. Dois mais cinco vírgula dezesseis. Vamos armar aqui. Dois, cinco vírgula dezesseis. E aí eu vou somar. Certo? Seis, um vírgula. Cinco com dois, sete. Sete vírgula dezesseis. Sete inteiros e dezesseis centésimos. A letrinha I. Dá para ver aí, não é? I. Um mais sete vírgula setenta e oito. É igual. E aí, ó, vamos armar, tá bom? Um, sete vírgula embaixo de vírgula, setenta e oito. Mais, oito, sete, sete, com mais um, oito. Oito inteiros e setenta e oito centésimos. Na letra J, que é a última letra que eu vou botar aqui em cima. Será que dá para ver? Deixa eu ver a Fabiana fazer assim. Ó, J. Aqui, ó. Certo? J. Cinco inteiros mais três inteiros e noventa e dois centésimos. Certo? Aqui, ó. Cinco. Três vírgula noventa e dois. Dois, nove, cinco com três, oito. Oito inteiros e noventa e dois centésimos. Certo? Fácil, não é? O numeral três, eu vou deixar para casa. Numeral três da página duzentos e vinte e sete e a página duzentos e vinte e oito. Anota aí. Bora lá. Deixa eu anotar aqui também o meu livro. Ó. Aqui foi classe. Numeral três foi classe. Numeral, não, numeral dois foi classe. Numeral três é casa. E página duzentos e vinte e oito também é casa. Certo? Na página seguinte, ele pede para que você resolva os problemas. E aí você vai resolver. Tá certo? Na página duzentos e vinte e sete, o três, ele pede para você completar os espaços para obter três unidades. Que é três inteiros. Tá bom? Então, anota aí. E aí, página duzentos e vinte e sete, quesito três e página duzentos e vinte e oito. Certo? Ok? É impressionante. Para mim, mostra tão escuro, gente. Mas aí não aparece na câmera. Né? Pronto? Muito bem. Terminamos aí. Amanhã é terça-feira. Amanhã eu tenho aula com vocês. Eu acredito que não. Amanhã é terça-feira, eu acredito que não. A gente volta aí quarta-feira. Ah, gente. Amanhã é volta às aulas, não é? Lá na nossa escola a gente volta aí com nossas aulas presenciais. Quem vai, seja bem-vindo. Quem não vai, quem não pode ir, não é? Não tem problema, porque a gente vai continuar com nossas aulas aí, tá certo? Gravadas, online, a gente vai continuar com nossas aulas, tá bom? Beijo, meus amores, e até a próxima aula. Tchau, tchau.